Fala aí galera, beleza? O Fichão estará trazendo o próximo vídeo canal E o Fichão estará trazendo Cuphead Desculpa aí pela tela branca Por causa que Eu não sei o que acontece Qualquer jogo que eu vou escutar É, tem tipo Metade assim no maté Então, vamos começar Iniciar, peraí BR, BR, BR Eu vou Eu vou com o Boris, não sei Eu vou com quem? Acho que eu vou com o Boris Vai Fica aqui para começar Bom, o Boris não tem animação assim Vou pular aqui Porque a maioria das pessoas Quando vai ter vídeo Assim Ninguém gosta da história Legal, agora eu tenho um poder Que é o poder clássico do Cuphead Então vamos Pressionar o A para E gente Tem o Puppet aqui Gente, tô Puppet Sério, tô zoando Tô Puppet Colocaram o Puppet Colocaram dois jogos diferentes Em um jogo só Colocaram o Puppet E Bendy Olha aqui, gente Olha aqui o Puppet Olha isso É o Puppet, gente É o Puppet Não tem como É o Puppet mesmo Olha, ele solta o Bones É o Fox ali Enchendo o saco Só para pegar A gente Freire, Bones Que eles saem correndo Eu morri Legal Eu sou péssimo Opa Que Bendy Eu sou péssimo Cuphead Sendo que eu estarei hoje Eu mal Eu nunca joguei Cuphead Na minha vida Eu quero tanto derrotar Esse Puppet Que isso? Peraí Sai do mapa Agora eu vou para o próximo Chefão Que é A bolinha Pula, pula Essa bolinha Que enche o saco Que é a bolinha mais chata Desse planeta Olha, ele me matou Tô zoando Ele me atacou Morri Droga Toma Toma Que legal Eu estou morrendo Legal Eu estou morrendo Agora o que eu faço Eu tenho que matar o chefão Olha Gente Nossa, eu estou com uma vida Ai morri É tipo Eu estou fazendo um chefão Aqui um chefão De um outro jogo Só que é muito difícil Seja crazy Só que é muito difícil Eu vou estar deixando o link do jogo na descrição Ou se eu esquecer eu deixo no comentário fixado Cara, porque esse joguinho aqui é muito top Eu achava que seria travar Mas não ia travar não É easy É 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 Também Trabalhado Tudo Tal Para quem não gosta de Cuphead É necessário o jogo E não ver o vídeo Mas eu recomendo dar like Opa Morri Cara, está muito difícil Tá, então vamos para o próximo mapa Aqui para o próximo chefão Que é o batatão, né? Não É Não é o chefão aqui É Aqui eu tenho que enfrentar os bichos mesmo Oh, eu sou o Sonic Sai daqui Sai daqui Sai Sai Ai Esse bicho é muito chato Oxi Tá, tá, tá Eu tenho Vou ser mais discreto Vou fazer aqui a missão direito Então Por que você não faz o povo A missão Vamos Com a ajuda E você não vai ajudar ela a fazer nada disso, entendeu? Sua irmã Acho que você é fraco E precisa de ajuda Droga Eu queria Eu ia pular e soltar O dash Sabe Esse dash Que a gente dá Ai, mas Não deu certo Eu fiz um péssimo trabalho Bom Pronto Eu nunca cheguei aqui Sério Porque eu sou péssimo nesse jogo Morri Cara Eu não consigo Viver Esse jogo Eu só sei morrer Aí depois que eu fico Pela vida Depois que eu fico Pela vida Aí eu desinstalo o jogo Mas não Joguei ele pra caramba Olha, agora a tela não tá mais Sabe Toma O piso negro O bicho me dá dano Some Eita, gente Tá difícil aqui, hein Meu Deus Tá Vamos, boys Você é irmão do Cartoon Cat, né? Com Cartoon Dog, mano Você tem que ser mais perto, bicho Tô muito burro Ai, que merda Toma essa Agora eu não sou um jogador muito ruim Eu sou um jogador bom Tá, agora para de atirar Animal E concentra no jogo Cara, eu buguei Eu tinha bugado Mas não Tá, beleza Para de gastar Esse poder, Boris Toma Droga Esqueci que ele fica tirando Essas Bombas Bababão Ai, boys Boris Tu é burro pra caramba Vai, Boris Não decepciona, Boris Você é bom, Boris Vai, Boris Morre Vamos pro próximo E pelo menos Último, né De hoje Que é o cebolão E o batatão Cebola e batata Ai, merda Ai, merda É só ficar aqui, ó Só ficar aqui Você não fica vivo E eu tirando Pou 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 É muito chato Quando você percebe Que a bola Está chegando Perto Perto Do seu carinho Perto Do seu carinho Vamos ver Se ele morre O batatão É imortal, né Olha aí, ó Agora é o cebolão Eu morri É que na minha visão É muito difícil de ver A gotinha d'água A gotinha Carninha Sua 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 Eu posso dar Perto O ataque O bicho não me ataca Aqui, ó Eu acho Que ele não me ataca, né Que ele não me ataca Bom Gente, está difícil Para com isso, cara Para com isso, bro Para Eu vou Derrotar Cebolão Num batatão Pou 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 Agora o cebolão Morri Bom Esse foi Pra que vocês gostaram Se vocês gostaram Just do like Se inscreve no canal Valeu, falou e fui Sim Tchau 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 Tchau